Os 5 maiores complexos de favela do Rio de Janeiro Eu já falei no outro vídeo que o Rio de Janeiro tem mais de mil favelas. Quando duas ou mais dessas comunidades são vizinhas uma das outras, muitas vezes elas são chamadas de complexo. E nada mais é que um conjunto de comunidades. Na maioria das vezes, essas comunidades pertencem à mesma facção. Mas nem sempre é assim. Em quinto lugar eu coloco o Complexo da Maré, composta por 16 comunidades e dividida entre três facções diferentes. A estimativa do governo é que este complexo tem mais de 160 mil moradores. O TCP controla a maior parte das comunidades, e as principais delas são a Vila do João, Baixa do Sapateiro, Timbal, dentre outros. Mas lá também há um grande quartel-general do C.V., que domina as comunidades da Nova Holanda e Parque União. Já as comunidades da Roquete Pinto e Piscinão de Ramos são dominadas pelos milicianos. Em quarto lugar fica o Complexo da Mangueirinha, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse complexo é formado pelas favelas da Mangueirinha, Corte Oito, Sapo, Santuário e Lagoinha. Todas sob o domínio do C.V. Esse é o maior complexo de favela da Baixada Fluminense. Em terceiro lugar fica o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, que são considerados o verdadeiro quartel-general do C.V. Esse complexo ficou muito famoso devido a uma mega-operação da polícia militar, junto com o exército, na tentativa frustrada de pacificar essas comunidades. O Complexo do Alemão é composto por 15 favelas. As mais conhecidas são a Nova Brasília, Fazendinha e o Morro do Adeus. Já o Complexo da Penha tem 13 comunidades. E lá fica a Vila Cruzeiro, a Chatuba, Morro da Fé, dentre outras. Em segundo lugar fica o Complexo de Jael, formado pelas comunidades de Vigário-Geral, Pica-Pau, Cinco Bocas, Parada de Lucas e Cidade Alta. Todas sob o domínio do TCP, comandadas pelo Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, que é considerado um criminoso evangélico. Por isso, em vários pontos desse complexo, é possível ver mensagens da Bíblia e a Estrela de Davi. Vale lembrar que a comunidade da Cidade Alta, durante muitos anos, pertenceu ao CV. Mas após uma disputa que durou dias, Peixão conseguiu tomar a comunidade para si. Em primeiro lugar fica o Complexo do Chapadão e o Complexo da Pedreira. Esses dois complexos são vizinhos, mas vivem em confronto. Os dois juntos deixam o território completamente hostil. E muitos cariocas consideram o lugar o mais perigoso do Rio de Janeiro. O Complexo do Chapadão frequentemente é envolvido em roubos de carga, sendo alvo de diversas operações e investigações da Polícia Civil e até da Polícia Federal. O Complexo do Chapadão